Nem tá vindo Tá vindo Aí, lixo Pega aqui, tá vindo outro Me respeita, rapaz Eita, pleura, que medo Fala, rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de Hunter Call of the War Fala, rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de Hunter Classic Tamo aqui no evento de Halloween E vou caçar o lobisomem sozinho, galera Eu já fiz essa caçada em live, mas eu tava com amigos Então um servia de isco, o outro servia pra tiro de backup Agora sou só eu e o mochila de criança Se eu errar o tiro, já era Tô levando até mais kit médico do que levei na live Se você não é inscrito no canal e gosta desse tipo de caçada Se inscreve aí no canal, dá aquela força pra gente Se já é inscrito, taca o seu lobisomem no like aí E bora pra caçada E hoje eu vou tentar passar a maior parte do tempo Com esse revólver besta na mão aqui, ó E se eu for atacado por mais de um lobisomem Aí sim eu vou puxar o revólver pro segundo tiro Pra não precisar ficar recarregando, beleza? Mas vamos ver, eu nem sei se eu tenho agilidade pra isso Então tanca a vinheta e já voltamos Olha aí, rapaziada Olha o primeiro como é que vem Olha o primeiro como é que vem, rapaziada Deixa eu pegar a besta aqui Já deu aquele grito dele Só não sei se ele tá vindo, né? Ele gritou O medo chegou antes que ele Tá vindo, galera, tá vindo Mas eu não tô vendo que beleza Achei... Aí, feri ele Sai pra lá, satanás Eu feri ele, mas acho que não foi um ferimento bom, não Ele é o maluco falando ali Esse rosto não faz sua pele arrepender Eu olhei pra rosto, doido É doido ficar reparando em rosto de lobisomem Você tá doido? Pulmão e coração Ah, nem lascando que esse bicho vai sair vivo, né? Vai atrás dele Bora rastrear esse bicho aqui Olha aí, rapaziada Olha aí, rapaziada É o mesmo que nós pegamos aqui Eu acho que tá Nessa gritaria louca aí, ó Vamos pra cima dele Esse uivo dele é de dor Certeza, o medo Percebeu que com nós o bagulho é louco Eu perdi as pegadas dele, galera Mas ele deu outro grito aqui Deixa eu tentar... Ó, lá vem Lá vem Vem, maldito Ah, acertei de novo Tem outro? Não, em nome de Jesus não tem outro Não, né? Surpreendido, m**** Acho que não tinha outro, não Ele só fez a curva Maluco Não para mais de cair aqui Deixa eu dar um time aqui, né, mano Você tá doido? Já levamos uma camassada de pau do bicho aqui, já Minha nossa senhora O bicho tá nervoso, rapaziada Acertei o intestino desse aqui Ele tomou no coração e não morreu Esse aqui que eu não vou procurar Com um tiro no intestino Olha lá Outro chorão aqui, ó Deixa eu preparar Porque daqui a pouco vem o maldito Vou até agachar pra ficar mais fácil de atirar Podia dar sorte de achar um dourado, né? Tá vindo Ah, rapaz Me respeita aí, ô seu lixo E agora? Eu recolho ele com medo ou não? Recolho Não vai vir outro não Não é possível, né? Isso aqui é uma fêmea Tomou foi na cabeça Vamos dar um resumo aqui E bora pra cima Chamou de novo aqui, ó Já vou pegar a besta Pode vir Fio do pata rachada E ele vai vir lá do rumo da lua cheia, ó Como manda o figurino Opa Recarrega, recarrega, recarrega Se ele voltar na idale Opa Deitei aqui Dessa vez o tiro não foi bom, não Minha nossa senhora Tem lobo pra lá Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos pro rumo que ele foi Vai que ele avança em nós de novo Ó, rapaziada Outro chamadinho aqui, ó Já vamos esperar Vamos recarregar aqui Esperar o bichão vir Aqui eu tô numa posição boa Com estrada eu gosto de esperar ele Agora sem estrada No meio do mato Você só vê quando o bicho tá em cima Lá vem Vem, maldito Recarrega, recarrega, recarrega Ele tomou um anulado ali Ele já percebeu Que o pulmão dele foi pro saco Mas Eu não tô conseguindo derrubar eles, hein Infeliz, Nelson Vamos ver onde acertou Não, foi corpo Isso aqui não vai cair nunca mais Minha nossa senhora Tô ouvindo uns barulhos aqui Mas acho que não é o lobisomem não Isso aqui é urso Vamos embora daqui, pai Você é doido? Já tá difícil a minha vida Com um lobisomem não aparecer um urso Sei lá que diabo que é isso Ó, aqui tem Aqui tem Nem tá vindo Tá vindo Aí Lixo Pega aqui Tá vindo outro Me respeita, rapaz Eita, pleura Que medo Vamos pegar esse aqui Esse aqui realmente é um que já tinha acertado É uma fêmea Vai debochando Tem um urso ali Não pode ficar moscando Que tem um urso, hein Vai debochando Esse aqui é outra fêmea Rapaz, só matamos fêmea nesse diabo Vamos pegar aqui Vamos recarregar todas as armas Agora o revolvão de backup Cantou Poxa, acho que é um cauda Um viado mula tem aqui, ó Fica aí moscando, doido Fica aí moscando Que você vai virar janta Igual eu virei Opa, opa Cantou, galera Cantou, galera Tá na minha direita Tá na minha direita Tá na minha direita Tem rastro aqui na frente, ó Provavelmente é de lobisomem Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tome Olha a flecha Olha aqui Ficou Flutuando aqui Pega esse aqui Pega esse aqui Rapidão Ó, já tinha tomado um tiro meu também É um macho Machão bonito Quase como um jogo crashou Deu uma travada nervosa aqui Enquanto eu recolhia ele Deu uma travada Eu escutei que um gritou pra esquerda Então tem que ficar meio ligeiro Esse aqui é do viado mula mesmo Essa pegada Olha, ó Como é que vem Vamos pegar essa Não quero Eu não quero que ele venha De cima pra baixo Mas não vai ter Ixi, tem dois, galera Tem dois Tem dois Um tomou na cara Meu Deus Pra onde ele correu Foi pra lá Beleza Tem outro pra vir Tem outro Porque eu escutei dois Não tô doido É que ele tomou no zoião Rachamos o zoião dele De flecha Pulmão e coração, ó Mas foi no zoi Como que deu pulmão? Meu Deus Que isso? Sai pra lá Sai pra lá, diabo Vai, recarrega Essa arma aí Pelo amor de Deus Recarrega Tô sem munição Eu tenho mais um tiro Deixa eu ver se dá tempo De arrastar Meu Deus Do céu Eu tô com uma munição Aí saiu preparado Vamos lá Vamos recarregar os dois Aqui Eu tenho um na besta E um no revólver Minhas armas Ai, que animador Vou tentar matar o que vier E ir pro posto Buscar mais munição Lá vem E Ah, demorei pra atirar, cara Minha nossa senhora Já era Já vou aproveitar, galera E vou lá pro outro posto E de lá a gente continua caçando E eu já pego Mais munição Olha aí, ó Mais um Mais um Só que agora Tô com as duas armas carregadas Fião Agora você pode vir pra cima Que nós morremos do mesmo jeito Não, mas pelo menos Temos arma carregada, pô Tem que confiar Vamos agachadinha aqui No jeito, já Achei um crânio azul Ali atrás Leva a impressão De que Tem dois Morri Adiantou muito Ter a arma Carregada Eu acho que tem dois Tinha um pro lado Aqui, ó Porque pra mim O chamado foi mais pra esquerda Mas Vamos recarregar aqui Meu Deus do céu Só os kit médicos Indo embora Só tristeza Mais um, galera Mais um Agora eu não vou errar não Cara, não é possível Olha o Elk também Tem um Elk gritando também Eita, beleza Aqui tá claro Aqui se ele vier Ele consegue ver de longe E tá vindo Vamos lá Vamos ver se eu consigo Fazer o que eu falei Acertei uma Tentei acertar o popote dele Na outra ali Ah lá Acho que acertou Porque o bichão tá Parecendo o Jailson Tem que esperar Chegar um pouquinho mais perto, né? Pulmão, coração Mas, meu Deus Eu rastrei esse bicho Daí, nunca acha ele Opa, 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 opa Enquanto eu rastreava um Já escutei outro Eu tô num lugarzinho bom De novo Que eu consigo ter visão Dele chegando Vou esperar ele chegar Bem pertinho agora, hein? Tá vindo Aí Aí Fez a curva Que sabe Miserento Achei que eu tava Num lugar bom Ele chegou lá Fez a curva Falou Não E me matou Uia, galera Achou um lobisomem morto Aqui na biboca Deve ter acertado ele Lá pra cima Correu igual um doido Eita, eita Aceita, aceita, aceita 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 e já pega a arma Porque tem outro Esse aí Morreu Morreu a míngua Como diz o outro, né? Deixa eu tentar Correr pra um lugar Pra ver se fica bom Pra eu dar o tiro nele Até agora Eu acho que o lugar É bom Nunca é Mas lembrando Que eu tô jogando Com arma Que eu nunca joguei Também, né? Aqui Tá vindo aqui Cara, só pega o lugar Maldito Vai tomar um tiro No popote Antes de ir embora Então Miserento É, galera Na live Matei 14 lobisomem Ah, sou o bichão Van Helsing Gordo Agora Tô tomando A piaba E lá vem, ó Lá vem outro Deixa eu coçar a cabeça De nervoso aqui Desgramento Vou ficar em pé Dessa vez, hein? Lá vem Lá vem Não Ficar em pé, não Tome Bem na fuça Pra largar a mão De ser trouxa É um macho 124 quilos Resume game Até que enfim, né? Tava na hora Só tava nos dias de luta E nada de glória Pra nós Salve pro Chorão Se estiver assistindo aí Ó lá, ó E vem outra O bagulho ficou louco agora Deixa eu correr Aqui pra frente Aí, aqui é um bom lugar Eu acho, ó Só acho também Toda hora que eu acho Que é um bom lugar Morro Tá vindo Ó o bicho Do pé redondo Vindo Tomou uma na cara Cadê? Pra onde foi? Não sei Não vi Vamos ver como é que foi Foi de perto Pulmão Coração Nunca mais acho Recarrega, né? Pra não ficar moscando Ó lá Eu acho que é o mesmo, hein? Tô rastreando ele aqui, ó Ele tá aqui pro meio do matagal Dá um V, então O problema é que ele vai fazer Muita curva pra chegar em mim Olha lá, ó Já tá vindo Morri Ai, que ódio desse bicho, véi Rapaz, eu virei alimento de lobisomem mesmo Não tem como, não A sua vergonha é da profissão E lá vem o outro, ó Aí não tem descanso, né? Tá vindo, galera Tá vindo Tá vindo De frente aqui, ó Errei Morri Ai, tirei muito pra cima Meu Deus Esse lugar que tá dando azar pra mim É isso aí que tá acontecendo Vou tentar um no revólver Pra ver se não fica melhor Porque na besta eu já mostrei que Não adianta, que eu sou horrível Ó Agora eu vou no revólver Vamos ver Eu acho que eu não tô conseguindo jogar com essa arma aqui, rapaziada Aí se eu morrer no revólver também Acabou tudo Opa, opa, opa Opa, opa Ouvir o bichão Vamos ver de que lado que ele vem Que eu não percebi agora de que lado que ele vem Mas agora eu vou tentar no revólver Cansei de morrer na besta Lá vem Lá vem Aí, ó Aí, ó No revólver Eu me garanto, galera Mas na desgrama da besta Pensa num homem que jogou mal Vamos resumir aqui Porque é uma fêmea, isso aí Olha, já rosnou o outro pra cá, ó Olha Esse aí tá com fome Ou ele tá fazendo aquele cocôzão lá Que é um A desgrama de uns fêmur Ó, tem uma caveirinha aqui Eu já peguei dessa caveirinha Então eu tô suave Lá vem Morri, né? Porque tem dois Que jeito que eu faço? E é com essa morte estúpida Que eu me despeço de vocês, rapaziada Espero que tenha gostado do vídeo Hoje eu só tomei surra Não consegui jogar com a besta Porque é uma arminha mais difícil que o revólver Com o revólver Vocês viram que eu consigo me virar Mas nesse último aí não teve como Não dava nem tempo de recarregar E nem de trocar de arma, né? O jogo falou Agora o gordo acha que ele tá de boa Porque ele tá com revólver Então toma dois aí na cara E vieram dois no espaço de tempo pequeno Aí eu me lasquei Se você gostou, dá aquele like, maroto Se ainda não é inscrito Se inscreva pra ajudar a gente Agradeço muito A gente se vê numa próxima Valeu, falou Abraço